Salve, salve rapês! Eu sou o Márcio, que vai com a cena. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canalzinho da desgraça. O que acontece? Estamos aqui, ó, com uma caixona, ó. Não sei por que eu fiz isso, mas o que é? O que é isso aqui? É uma chuteira da Shopee. Exatamente. Muita gente me falou, Márcio, compra em outro lugar, pelo amor de Deus, cara. Na Shopee. Meu Deus, não compra na Shopee, parceiro. Compra aqui com o maluco aqui. O maluco aqui vende a chuteira. Porra, a chuteira de 100 conto vai durar muito mais. Eu falei, não, mano. Eu vou comprar na Shopee mesmo. Por quê? Porque eu tenho fé que essa porcaria aqui vai durar, meu irmão. Foi 50 conto. Pra que comprar uma chuteira de 100 conto? Eu posso comprar uma de 50 conto na Shopee? Por quê? Nem é mesmo, né, rapaz? Eu falei comigo. É uma chuteira da Perflex. Calçados LTDA, né? Da Perflex. Aqui tá uma notinha fiscal, né? Não vou mostrar pra vocês porque eu não tô afim. Aí tá aqui a chuteira. Bom, tivemos problemas técnicos aqui de volta ao nosso unboxing, ó. Ó o cenáriozinho pra vocês de folhas, ó. Flores da natureza. Folhas da natureza. Aqui, ó. É uma chuteira. Sua site masculina. Futebol. Tô olhando pra cá porque eu estou lendo aqui o bagulho. Esporte confortável. Azul barra preto. Vocês percebem, eu gosto muito de azul, né? Também gosto de preto, mas a minha cor favorita é azul, ó. Tá vendo? Até com uma bandanazinha. Bandanazinha, né? Bagulho de tenista, né? Azul. Vou esconder minha calvície. Aqui tá o Instagram da loja, ó. Perflex chuteiras. Instagramzinho da loja. Tá ligado? Aqui, ó. Perflex chuteiras, né? Maravilha. Coisa linda do papai. E olha só essa parada. Quem não sabe, eu jogo em campo só site, né? Campo de grama sintética. Eu pago por mês aí uns 60 conto aí. Todo domingo eu tô jogando. Todo domingo o pai tá online fazendo uns gols. Teve até um domingo, meu irmão, que eu fiz oito gols em um dia só, meu irmão. Tá ligado? E eu sou centroavante, tá ligado? Só não me comparem a Gabigol aí, senão eu vou ficar puto aí nessa merda. Aí tá aqui a chuteirinha. É um azul, né? Eu adoro azul. Um dos ícones aí do canal é a cor azul, né? Um dos ícones aí das cores que eu gosto. É azul. Eu sou fanático por azul. Eu uso tudo azul, tá ligado? Até minha cuequinha é azul. Acho que você não precisa usar essa informação, não, né? Aí tá aqui a chuteirinha azul. Não pode chuteira de trava, então ela não tem muita trava. Eu espero que ela não tenha trava, porque eu botei chuteira sem trava. Se isso aqui for trava, vai me dar um ódio, né? É o número 42, é o número que eu uso. E essa chuteira foi R$59,90. Por causa das taxações, foi R$59. Mas essa chuteira tava R$50,00, R$50,00 aí na Shopee. Mas é o seguinte, é bom que foi só R$9,00 de taxa, então não tem problema, não. É o papai Uri, copeiro. Pachou a porra toda, fazer o quê? Aí tá aqui a chuteira, ela tem um negócio de branco aqui, né? O nego falou, Márcio, parece a chuteira da Nike. Vocês olhando isso aqui, parece a chuteira da Nike? Lembram um pouquinho, lembra, lembra. Vamos falar aqui. Lembram um pouquinho, lembram um pouquinho. Se tu vê de longe assim, parece com um bagulho da Nike. Olha aqui, olha os detalhes aqui dessa parada. Olha que coisa linda. Ainda vem com uma caixinha também, que provavelmente eu vou usar essa caixinha pra alguma coisa. Eu ainda não comprei um porta-tênis ou porta-chuteira. Eu vou comprar pra botar os meus tênis, né? Mas tá aqui. Isso aí é mais pra frente quando eu tiver o meu quarto. Tá aqui a chuteirinha. Acho que, cara, eu sinceramente, tomara que isso aqui não seja trava. Sério, se isso aqui for trava, eu vou ficar muito puto. Porque não pode chuteira de trava. Isso aqui, botei sem trava, né? Se eu comprei com trava, ferrou. Acho que não é de trava não, ó. Sei lá, meu irmão. É uma travinha baixa. É uma trava bem baixa. Aqui, ó. É pouca trava. Não é muita trava. Ela tem esses design azul aqui. Me chamou atenção pra caramba. Tinha azul claro. Tinha vermelha. Você deve estar botando aí na tela. Mas eu prefiro essa daqui, mano. Bonitinha. É da Perflex Revolution, ó. Perflex. Cara, parece ser uma marca boa. É uma chuteira costurada, ó. Você pode ver, ó. Tem uma... Aqui, ó. Tá costurada, tá vendo? Parece ser material ruim, não. Espero eu que não seja material ruim. Senão eu tô lascado. Mas parece ser um material bom, parceiro. Vamos ver a palmilha dela. Deixa eu tirar a palmilha aqui. Calma aí. Vamos ver se a palmilha dela é boa. Ó. Parece ser ruim, não. Tá vendo, ó. Não sei por que que eu fiz isso. Vai, safada. Vai, safada. Eu não sei por que que eu fiz isso. Mas eu sou retardado. Aqui, ó. Costuradinha. Preta. Básica. Normal. Nada demais aqui. É isso. Chuteira de 60 pila. Aqui, né. 60, praticamente. Poderia ter comprado mais de 100, mas não comprei. É isso. Agora, no futebol aí, nos domingos, eu vou jogar feliz da vida. Cara, eu tava precisando de uma chuteira, tio. Papo reto. Eu tava precisando muito de uma chuteira. Porque eu não tava online. Eu não tava naquele jeito online que todo jogador tá, tá ligado? Faltava uma chuteira. A chuteira era o que faltava. Porque, assim, eu tava jogando mal pra caramba de tênis, cara. Eu comi três tênis nessa brincadeira. Fiquei sem tênis nenhum. A última vez eu joguei de meia, de meia pura, né. Que não pode jogar descalço lá no futebol. Se eu jogar descalço puro assim, não pode, né. Medo de machucar a perna também, né. Mas, porque os caras jogam tudo de chuteira, tio. Os caras tá tudo de chuteira. Aí veio aqui também os negocinhos, né. De amarrar. Esqueci o nome disso aqui. O cadastro. O cadastro, lembrei. Aí vamos ver a outra aqui. Mesma merda. Mesmo bagulhê, tá ligado? Ó, tem aqui. Se liga no dragão som. Se liga no bagurão som. Ó, maneiro. Não, bonitinho. Pode falar. Deixa o like aí, parceiro. Isso aqui é bonito. Ó, é bonito. Você não ia comprar uma dessa aqui também? Ó, deixa o like aí então, meu irmão. Imagina isso aqui. Essa coisinha linda no meu pé. Olha que coisa linda. Ó, ó o par. Vou mostrar pra vocês. Ó o par, menor. Aqui, ó. Ó. Imagina isso aqui no teu pé. Não, bonita, bonita. É bonita. É bonitinha. Eu vou calçar no meu pé aqui agora pra testar. O pior é que eu zoei a palmilha aqui. Eu calço 42. Eu espero que dê, mas vai dar sim. Ó, deu, deu no meu pé. Deu certinho, parceiro. Pô, bonitinha, hein? Chuteira bonitinha, menor. Papo reto, mano. Eu espero que seja da Shopee. Eu espero que ela não solte no primeiro dia. Eu espero que ela dure um pouquinho. Essa é a minha expectativa. Se ela não durar, eu tô, ó, ferradinho. Mas ficou assim na minha perna. Vou mostrar pra vocês. Assim, ó. Ó, coisinha linda, ó. É bonitinha, menor. Vai dizer que você não compraria. Ó. Bonitinha. Não liga o meu pijama, não, tá? Ignore o meu pijama, parceiro. Mas é isso aí, mano. Bonitinha. Eu gostei muito desse design aqui de azul com preto. Pô, ficou muito linda, cara. Ela não é de trava, não, mano. Ela é de trava curta, tá vendo? Não tem trava direito. Também tem que ter alguma travinha, né? Tá ligado? Olha aqui o design do meu pé. Que foda, meu irmão. Que pica, meu irmão. Muito top. Papo reto. Eu adorei. Isso aqui não faz parte do cenário, não, tá, gente? Ignore que eu tô com essa pernitinha aqui, ó. Imita a Nike, mano. Imita. Lembra um pouquinho. Isso aqui lembra um pouquinho Nike. Não adianta falar que não lembra, porque lembra sim, velho. Papo reto. Bonitinha, mano. Esse designer branco aqui também, parceiro. Ah, é bonita, mano. É bonita. Ó. Você vai fazer uns gols já, ó. Ó, ó. Ó, se tivesse uma bola aqui, ó. Pegava aí, ó. Pá. Pá. Mas não tem bola. Complicou a situação, parceiro. Ah, gostei do resultado. Achei uma chuteira boa. Achei uma chuteira bonita. Tinha um azul claro também, mas eu poderia ter pego. Mas eu falei, cara, azul claro, não quero, porque coisas muito claras, aparece mancha muito rápido. Então eu prefiro pegar coisas escuras lá ele. Então assim, gostei. Uma boa aquisição. Tá aí na descrição pra quem quiser. Vem tudo direitinho da loja Perflex. Vem tudo dentro da caixinha, ó. Vem tudo dentro do papelzinho, tá ligado? O que mais me surpreendeu é que veio na caixa. Eu não achei que viria numa caixa, mas veio. Graças a Deus, pai. Lojinha boa, gostei. O cara deixou o cartãozinho. Gostou aqui. Uhul, seu pedido chegou. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha que bonito. Uhul, seu pedido chegou. Deixa eu tirar esse flash da desgraça. Uhul, seu pedido chegou. Olá, melhor cliente do mundo. Muito obrigado pela preferência. Eu gosto, parceiro, desses mimos aqui que os caras deixam um bilhetinho. O cliente bem, tá ligado? Eu sempre prezo pelo bom atendimento. Então, acho que você vai querer comprar num lugar que vai te atender bem, né? Porque você não vai querer comprar num lugar que não vai te atender bem, né, garai? Então, é isso. Essa é a chuteirinha da Perflex. Eu achei também que a caixa poderia ter vindo customizada, mas tá bom. Uma chuteira de R$60,00 também você não quer exigir muito. Mas eu espero que isso aqui dure, tá? Uma chuteira de R$60,00, R$50,00. Vou arredondar pra R$60,00. Uma chuteira aí de R$60,00. Eu espero que dure. Se der, vai durar bastante tempo, eu faço um outro vídeo pra vocês aqui atualizando de como tá a chuteira. Se ela estragou na primeira semana ou se ela durou bastante tempo, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Eu juro que eu faço outro review aqui, tá? Se você gostar do review da chuteira, se der ruim aí em uma semana eu conto pra vocês, beleza? Quis arriscar aí na Shopee, né? Eu sou meio maluco mesmo. Às vezes quando eu dou uns migué desses aí mesmo. Dou umas arriscadas aí dessas. E valeu, Perflex. Tamo junto. É isso, pessoal. Vou deixar por aqui esse vídeo da Shopee. Deixa o seu like se você quer mais unboxing ou mais review aí de alguma coisa na Shopee. Se inscreva no canal porque eu estou investindo aí nos conteúdos pica pra você. Até a próxima, rapaziada. Valeu, Tropa Marciana. Fui!